Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Chega aí, chega aí, chega aí, vamos fazer o truque da marcha aqui, a testemunha. David, o cara fez o truque em você. Ele se encontrou em você. Eu pegou. É? Come on, come on. Chega aí, Gabriel, chega aí, manteiga. Vamos fazer aqui, ó. Tem que ser atrás. Vai, manteiga, vai, manteiga. Vai, 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 vai. Tá filmando, bichão. Tá filmando aqui, bichão. Vai lá, vai lá, vai lá. Como eu vou fazer o truque filmado? Eu boto fé no seu talento, eu falo que as câmeras não pegam, eu falo que as câmeras não pegam o truque. Vou dizer que a cara fala, para, vai. O cara que ele me olhasse a carta, eu deixo aí, que eu gostei que é safado, hein? Vai. Eu quero ver se ele tava roubando. Fala, caralho. O que que foi? Fala, para, para. Eu acredito no talento dele, eu acredito no talento dele, eu falo que as câmeras não pegam. Essa é a carta. Aí, mostra a carta aqui para a câmara, mostra a carta aqui para a câmara. Vamos ver. Não, não deixe ele ver. Não, não, ele não viu. Ele viu, ele viu. Boa, ele zoa. Mas de novo, de novo, de novo. De novo, ele viu, ele viu. Vamos de novo, vamos de novo. Again, again. Dê o David, ele é muito bom. Ele é muito bom, ele viu. Ok, vamos ver. Vamos ver. Olha, foi no meio do baralho, o baralho. Aí, vamos mostrar a carta. Não, não, não. Primeiramente, vamos mostrar a carta aqui na câmara. Bem escondido, olha lá o manteiga. Aí. Todo mundo viu. Você viu a carta, David? Sim. Vai lá, bobão. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não, agora, agora ele vai tirar onda. Aí, galera, faz aqui na mesinha, igual você fez naquela hora. Igual você fez, estilo profissional. Aqui, ó. Manteiga, estilo profissional aqui, ó. Concentração. Concentração do manteiga, olha lá. Organizando a... Olha lá. Vou tirar um pouco desse baralho aqui. Só que a carta era essa. Não? Não, não, mostra aqui, mostra aqui, mostra aqui. Olha lá. Só que a carta era essa. Mostra, mostra para a câmera um dama de... Não? Não, não, não era? A carta era essa. O que a carta era essa? Nenhuma, tá fácil? Nenhuma, não é essa, não é essa. Será que eu não taca o oito de pausa aí? Aham. Que cara? F***! Que manteiga! Tira uma da manteiga, tira uma da. Essa vai pro YouTube. Fala aí, Gabriel. Olha aqui. Olha aqui, Gabriel. Vem cá, que carta é essa aqui, Gabriel? Fala aí pra mim. Mostra aí para a câmera. Mostra para a câmera aí. Vem, amigos. Vem, amigos. Alguém. Cair de Globo. Alguém lembra dessa carta aqui? O f*** A, bro. Eu vou postar aqui, bro. Eu vou postar, bro. For sure. Manteiga with a magic trick. Manteiga. Fala aí, manteiga. Mostra a carta aí, mostra a carta aí. Eu vou postar aqui.